Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Na manhã desta segunda-feira, ocorreu a primeira sessão ordinária da Câmara Mirim. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Março roxo de conscientização da epilepsia mobiliza vereadores e servidores da Câmara. Exposição comemora aniversário de 30 anos do 10º Batalhão de Polícia Militar. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2017. O TVL Notícias está começando. A Câmara recebe hoje à noite um evento sobre os direitos da mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é na quarta-feira agora. Outros assuntos, como segurança, religiosidade e saúde feminina, também vão ser abordados pelos palestrantes. O evento é aberto ao público e começa às 7 horas da noite de hoje, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo da TVL e também lá no site da Câmara de Vereadores. Essa semana agora é marcada por uma série de comemorações dos 30 anos do Batalhão da Polícia Militar aqui em Blumenau. No final de semana, teve exposição no shopping. Em comemoração aos 30 anos do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, no final de semana, o shopping Neumart recebeu uma exposição de viaturas, como a S10 do Grupo Tático e o Fusca Antigo, que pertence ao batalhão. Também estavam expostas fardas e fotografias, mostrando um pouco da rotina dos profissionais da segurança. São fotos, uma coletânea de fotos do Giovanni Silva, fotógrafo aqui da cidade, que ele acompanha o trabalho dia a dia da Polícia Militar e essas fotos são de momentos reais. Não são fotos que foram montadas ou feitos poses para serem tiradas as fotos, para serem produzidas. Ele pegou realmente o trabalho do policial no seu momento, que está dando atenção à comunidade, que dá atenção a um evento ou que esteja fazendo rondas na cidade. Um dos principais objetivos da exposição foi aproximar a polícia da comunidade. E uma das atrações dessa exposição foi o espaço dedicado às crianças, a Transitolândia, um mini-circuito com carrinhos elétricos caracterizados como viaturas da PM. Os pequenos puderam dirigir e aprender sobre regras de trânsito. Aproveitando os 30 anos de aniversário do batalhão de instalação e a criação dele aqui na cidade de Blumenau, atendendo toda a região, para que a gente possa mostrar para a população os materiais que nós temos hoje, as viaturas que nós temos hoje, e uma forma educativa de atrair as crianças na questão do trânsito, para que elas se atentem no seu dia a dia, de como utilizar as faixas de segurança, as vias e as outras sinalizações que existem nas vias públicas. Era difícil passar pelo local e não parar para olhar. As crianças que visitaram a exposição receberam várias orientações. Para os menorzinhos, tinha desenhos para colorir. E os pais também aprenderam e aprovaram a ação da PM. Muito interessante e muito importante também ter esse convívio com a comunidade, para que a comunidade também possa entender a função da polícia, essa função de orientação também, e estar mais próximo. Fundamental e tão de parabéns o que está sendo feito. Essa educação com as crianças, para o trânsito, em especial o respeito ao trabalho da polícia. Como pai, a gente fica muito feliz que um trabalho assim está sendo feito na comunidade. Com dois carrinhos elétricos controlados por policiais, a velocidade aqui é baixa. Mas o aprendizado e a diversão são garantidos. Só pode atravessar na faixa quando o sinal está vermelho para os carros. E também a gente tem que respeitar quando a gente está nos carros dos pedestres. E você vai cobrar do papai e da mamãe também? Sim. Pois é, João Vitor, que aproveitou e dirigiu a mini viatura e aprendeu algumas regras de trânsito, é filho de Luciano. Desde cedo eu aprendi a respeitar as pessoas no trânsito e se o pai fizer alguma coisa errada, ele dá pra puxar dinheiro na orelha, né? E para celebrar ainda mais essa data especial de aniversário do décimo batalhão, a programação é extensa para os próximos dias. Nós temos na quarta-feira um outro evento muito importante, que é o lançamento da cartilha de segurança pública em parceria com os consegues, né? Que passam através do personagem Vovô Chopão, ensinamentos para as crianças. E a gente fez essa cartilha exatamente para atingir esse público-alvo. No decorrer da semana nós teremos também uma solenidade, de uma sessão solene na Câmara de Vereadores, a convite da Câmara de Vereadores. Na sexta-feira nós teremos um jantar com a comunidade, autoridades. No próximo domingo nós teremos a corrida de Black Truck, que é uma corrida de aventura, uma corrida de obstáculos no estilo de treinamento militar, onde toda a comunidade está convidada. Basta acessar o site blacktruckrace.com.br e fazer a sua inscrição, seja individual ou por equipe. Famílias podem se juntar e ir lá brincar, se divertir nesta corrida que nós vamos fazer. A partir do mês que vem, a tarifa de tratamento de esgoto aqui em Blumenau vai aumentar em 4,86%. O valor é baseado no reajuste anual aprovado pela Agência Reguladora do Serviço e deve representar um acréscimo de R$ 1,55 na tarifa mínima residencial, que passa agora a custar R$ 33,46. A Odebrecht Ambiental informou que, mesmo com o reajuste, a tarifa cobrada em Blumenau ainda é uma das menores do estado de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo. Na manhã desta segunda-feira, ocorreu a primeira sessão ordinária da Câmara Mirim. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Março roxo de conscientização da epilepsia mobiliza vereadores e servidores da Câmara. Estante Sol, TVL Notícias, volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. Vai depender da sanção do prefeito para virar lei em Blumenau, a autorização e a regulamentação da entrada de grupos com instrumentos musicais, bandeiras e aparelhos de rádio em eventos esportivos aqui na cidade. Para algumas situações, haverá necessidade de um cadastro prévio junto aos organizadores. O projeto de lei é do vereadorito. Já foi aprovado pela Câmara e, depois de passar em redação final, no plenário segue então para a sanção do prefeito. Câmara também está mobilizada no março roxo. Vereadores e servidores apoiam a causa de conscientização da epilepsia. Março roxo, epilepsia sem preconceito. Essa é a frase que estampa a camisa da campanha que, até o final deste mês, vai movimentar a cidade com atividades alusivas ao tema. Uma das idealizadoras do movimento, a professora Priscila, esteve na Câmara na última semana. Ela visitou o gabinete do vereador Almir Vieira e usou a tribuna na sessão ordinária. Esse espaço que o vereador Almir cedeu, fazendo o convite para que a gente utilizasse a tribuna livre, é muito importante. Porque são ações como essa que fazem com que a informação sobre a epilepsia chegue à pessoa, através da TVL, através das pessoas que estão acompanhando a sessão. Realmente é bem emocionante, assim como mãe de uma pessoa que sofre com essa doença, saber que Blumenau, como em outras oportunidades também, está abraçando essa causa. Então, o meu sentimento é de agradecimento a todos que estão envolvidos nessa causa. E é agradecer mesmo, sabe? Porque quem vive na pele, se você de casa e vive ou convive ou até mesmo é uma hipilética, sabe o quanto essa doença é assombrada com o preconceito que a gente está tentando combater. Além de usar as camisas, o vereador e os servidores decoraram a sala com balões roxos, com a intenção de fazer com que as pessoas que visitam o gabinete fiquem interessadas em saber o motivo dos balões nesta cor. Logo vem o assunto do março roxo e da epilepsia. O que tem que se fazer diante de uma crise? O ideal é deixar de lado, né, cabeça também, facilitar a respiração, proteger a cabeça e esperar passar. Se não passar, ou demorar muito para passar, ou você ficar apavorado diante da crise, ligar para o SAMU 192 ou 193, que é bombeiro, não colocar nenhum objeto na boca, né, muito menos o dedo, nada, porque o hipilético não engole a língua. O Março Roxo também tem apoio de outros vereadores que, na semana passada, usaram a tribuna para comentar sobre a causa, sem contar as iluminações na cor roxa dos prédios públicos da cidade. Blumenau, inclusive, é a primeira cidade do país a ter um mês exclusivo para debater o tema epilepsia. Em 2015, a Câmara criou e aprovou uma lei que estabelece a data. É bom lembrar ainda que, neste mês, o movimento vai ter uma série de atividades. Dia 11, acontece uma ação esportiva no Parque Ramiro. Dia 18, tem o pedágio da Informação na Rua 7, esquina com a Alameda. E dia 26, acontece a primeira caminhada do Março Roxo. Eu estou recebendo WhatsApp, e-mails, falando de que ainda sofrem o preconceito com relação religioso, que foi castigado ou possuído, que o hipilético é hipilético nessa condição. A questão da saliva, que ninguém ajuda com medo que a saliva seja contagiosa. Ainda existe o preconceito no meio do trabalho. Muitas empresas deixam de contratar assim que descobrem que a pessoa é hipilética. Ou se tem uma crise no trabalho, que não chega a atrapalhar a atividade, mas a pessoa tem um descompasso e teve uma crise. Ah, já demitem o hipilético só por conta disso. Então, ainda existe muito preconceito. Nas escolas também, o aluno hipilético não fala que tem epilepsia com medo dos rótulos que os amigos vão dar a ele. Então, essa omissão pelo estudante, por exemplo, pode fazer ele estar praticando um esporte tipo natação, ter uma crise na água e ninguém poder socorrer porque ninguém sabe que ele tem epilepsia. Então, essa campanha busca o quê? Que o próprio hipilético não tenha vergonha ou medo de dizer que é hipilético. A própria Piscina, como ela é idealizadora, ela passa pra gente uma tranquilidade que eu confesso que eu já tive receio de chegar perto e já vi pessoas tendo esse ataque epilético e confesso também que já teve a vontade de fazer o que ela acabou de falar. Botar a mão na boca porque parece que engole a língua. Então, assim, como a gente não tem as informações corretas, eu acho muito importante o trabalho que ela vem fazendo e nada melhor do que vir aqui na Casa do Povo, podendo explicar para os nossos telespectadores, para o nosso pessoal, para todos aqueles que vivem com a comunidade. Porque qualquer hora, qualquer momento, a gente pode estar se deparando com uma situação dessa e a gente vai estar preparado para poder estar aí, de repente, auxiliando, podendo fazer um... dando um apoio para aquela pessoa que naquele momento está acontecendo isso. E amanhã de hoje foi de reunião ordinária dos vereadores mirins no plenário da Câmara. Veja como foi. Oficialmente, esta foi a primeira sessão ordinária desta legislatura. Logo no início da reunião, os pequenos parlamentares receberam a visita do vereador adulto Alexandre Caminha. Ele utilizou a tribuna, deu boas-vindas aos pequenos parlamentares e falou sobre o direito do consumidor. Aproveitem, usem dessa estrutura que vocês têm, façam a parte de vocês, que é ajudar a comunidade e, no que diz respeito à defesa do consumidor, busquem seus direitos. A defesa do consumidor, ela tem todos os seus direitos e os seus deveres. A partir da hora que você, vereador mirim, sabe dos seus direitos e seus deveres, certamente você, vereador mirim, fará buscar novamente os direitos e fazer com que eles sejam resolvidos. A diretora do Arquivo Histórico, Sueli Petri, também visitou a sessão mirim. Ela falou sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março. O importante é, justamente, conscientizá-lo da importância da mulher dentro da sociedade, as suas ações, as suas lutas, as suas reivindicações e frisar que nós temos ali, neste nosso conselho mirim, dos nossos vereadores, nove mulheres contra seis homens. Então, é importante que essas jovens tenham consciência do como e o quanto as mulheres estão inseridas e fazem parte das mudanças que acontecem no nosso país e dessa responsabilidade. Não é apenas celebrar o 8 de março como Dia Internacional, mas refletir em torno dessas questões. A presidente do Rotaract, Blumenau Munique, também utilizou a tribuna. Ela falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela entidade e convidou os pequenos parlamentares para conhecerem os programas. Como no dia 13 de março se comemora o Dia Mundial do Rotaract, eu vim aqui para fazer uma divulgação do próprio programa, também comentar um pouquinho sobre o Rotary em si e também fazer um convite para o pessoal para conhecer os outros programas do Rotary, que são o Interact e o Rotary Kids. Logo depois, os vereadores mirins utilizaram a tribuna. O vereador Pedro Fogaça falou sobre a relação entre ética e política. O que se passa é que muitas vezes eu acabo vendo pessoas como que querendo colocar política e ética como coisas diferentes, como coisas que não se relacionam, quando que, ao meu ver, ao ver até da parte filosófica, são duas coisas inseparáveis, as coisas que não podem ser discutidas uma separada da outra. Porque a política é a forma de organizar a sociedade da melhor forma possível. E você só pode fazer isso por meio da ética, da ética como cidadão, da ética como pessoa. A vereadora Manuela K. falou sobre a importância do hábito da leitura. Eu quis repassar que esse hábito é muito importante, mesmo ele sendo antigo e tendo pessoas que dispensam esse hábito por causa do celular e computador. Eu sei que é muito importante também, mas que para não deixar de lado esse hábito que é tão importante para o desenvolvimento. Ainda durante a sessão ordinária, os pequenos parlamentares analisaram um requerimento. A proposição é da vereadora Mirim, Bárbara Bennerts. Trata-se de adequações no tempo semafórico do equipamento na rua Almirante Barroso. Eu quis fazer isso porque nós, desde o começo, eu acho que já deve ser importante você estar tentando melhorar a cidade. E isso eu acho que é muito importante, pois como nós, como eu principalmente, passo por ali praticamente todos os dias, eu vejo essa dificuldade de muitas vezes carros estarem passando e não pararem para a gente, e o semáforo ficar todo o tempo fechado, isso nos prejudica, pois às vezes a gente tem coisas para fazer, às vezes a gente tem tarefas para fazer para o próximo dia e isso fica atrapalhando com o tempo na nossa vida. A próxima sessão ordinária ocorrerá na sexta-feira, dia 20 de março, no plenário do Legislativo, a partir das 15 horas. Vão ser divulgados amanhã os vencedores do concurso brasileiro da cerveja que acontece aqui em Blumenau e é o segundo maior do mundo em quantidade de amostras. São 2.034 rótulos participantes julgados por jurados de 20 países. A competição começou no último sábado e termina hoje. Amanhã acontece a cerimônia de premiação. O evento antecede o Festival Brasileiro da Cerveja, que começa na próxima quarta-feira e segue até sábado no Parque Vila Germânica. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também nossas redes sociais. O TVL Notícias, desta segunda-feira, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! O TVL Notícias, desta segunda-feira, fica por aqui. O TVL Notícias, desta segunda-feira, fica por aqui. O TVL Notícias, desta segunda-feira, fica por aqui.